A ex-presidenciável Luciana Genro esteve em Natal na noite de ontem para participar de um debate sobre o cenário político do país O encontro aconteceu na UFRN e reuniu estudantes e integrantes do PSOL como Luciana Genro, ex-candidata do partido à presidência da república em 2014 Talvez nunca na história do Brasil o parlamento esteja tão dissociado da vontade das ruas Porque embora não haja mobilizações, há um sentimento quase que unânime no povo contrário ao governo Temer, contrário às medidas que ele está tomando de cortes nos gastos sociais de ataques aos direitos trabalhistas, de ataques aos direitos previdenciários Para Luciana, pensar em Lula como uma opção para sair da crise é um erro Para nós o Lula não é plano A, nem B, nem C O PSOL vai ter candidato próprio Obviamente que nós vamos tentar construir uma unidade com setores de esquerda mas uma unidade programática que está muito distante do que representa o Lula Nós queremos ter uma candidatura que possa representar uma esquerda coerente Sobre as eleições de 2018, Luciana disse que cabe ao partido escolher o candidato O nosso PSOL do Rio de Janeiro é que poderia ter mais força social pelos resultados eleitorais que teve nas eleições de prefeitura, onde o Marcelo foi para o segundo turno e que portanto eles deveriam indicar esse nome A ex-vereadora Amanda Gugel, que acabou de entrar no PSOL e o vereador Sandro Pimentel também estavam entre os palestrantes Somos mais e viemos para somar É isso que a gente está dizendo, é o nosso slogan quase assim de ingresso no PSOL Por isso, porque a gente entende que vamos entrar no PSOL com as nossas ideias vamos entrar no PSOL com as nossas bandeiras o próprio funcionamento do partido permite isso tanto é que hoje já existem diversos grupos dentro do PSOL e a gente quer respeitar cada um desses grupos ser respeitado também e atuar de forma que a gente possa se fortalecer e não se fragilizar E é isso que nós defendemos e a gente está muito feliz por saber que o MAIS, que até um pouco tempo fazia parte do PSTU rompeu, montou um agrupamento com a possibilidade de fundar um partido e que agora anuncia a sua entrada no PSOL Então isso fortalece o campo da esquerda fortalece a possibilidade de nós juntos encontrarmos uma alternativa para o nosso país